A gente volta a falar sobre a UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, só que a gente fala agora da Semana Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção. O repórter Emerson Willian tem as informações para a gente a respeito desta semana. O curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 3, a Goas, está realizando a sexta edição da Semana Acadêmica de Engenharia de Produção, a SESMEP. Sobre este evento eu vou estar conversando com a Vice-Presidente do Centro Acadêmico, Natália Ferrari, que vai estar trazendo mais informações para a gente. Natália, quando vai ocorrer a Semana de Eventos? Olá, pessoal. A semana ocorre do dia 25 ao dia 29 de setembro. É o período inteiro, então temos palestras e outras atividades durante das 7h às 5h da tarde. Ontem nós tivemos uma palestra super bacana, que foi com o Tiago Coutinho, que é o CEO da Voito. Ele trouxe o tema de Inteligência Artificial na Engenharia de Produção, então agregou bastante para a gente. E o resto do evento vai ser baseado em visitas técnicas presenciais. Nós vamos poder ir na Suzano, na MK Química e no Instituto Biomasca, que é do Senai, onde a gente vai poder presenciar um pouco do dia a dia das pessoas lá dentro, de como é. O que a gente vê aqui na teoria, a gente vai poder ver na prática. Teremos um dia totalmente online também, que vai contar com palestras da Bayer e da Boticário. E duas visitas online, que é da Ambev e da Natura, que o pessoal aqui nunca teve a oportunidade de visitar ou de conhecer o processo. Então, esse ano a gente trouxe coisas diferentes para o pessoal poder aproveitar melhor e ter um conhecimento além do que eles têm dentro da sala de aula já. E na sexta-feira teremos palestras voltadas à manutenção, à gestão ambiental. E teremos uma convidada lá de Campo Grande, que é a Sara Barros, que ela é empreendedora também e vai trazer um pouco mais de conhecimento em marketing emocional. E ela vai contribuir com o pessoal para aprender mais. Certo. Quem pode se inscrever? Como que faz para se inscrever também? E esse evento, ele é gratuito? Olha, todos podem se inscrever, tá? A gente abre para a cidade inteira, então, todas as faculdades, lugares que fazem minicursos, empresas, em si, todos podem se inscrever. É numa plataforma online chamada eventree, eventree.com.br. Lá aparece todo o cronograma, todos os dias que vão ter os horários certinhos. Certo, Natália. Muito obrigada pelas suas informações. Agora também a gente vai chamar o professor Tiago Laguin, ele é coordenador do curso de Engenharia de Produção e vai contar para a gente sobre a importância dessa semana para o curso de Engenharia de Produção aqui da UFMS. Tiago, quantos alunos estão matriculados no curso de Engenharia atualmente? Hoje o curso de Engenharia de Produção conta com 215 a 230 acadêmicos matriculados no curso. Certo. Qual a importância dessa semana para a comunidade acadêmica e para a comunidade Três Lagões? A importância está que o aluno acadêmico, ele tem uma pequena amostra do que vai ser no futuro quando ele for trabalhar com Engenharia de Produção. São pequenos as palestras que são aqui, são profissionais que já estão atuando, então eles têm uma amostra do como eles vão trabalhar e onde eles vão trabalhar, assim, sobre o curso de Engenharia de Produção. Certo. Professor, nós estamos falando de um curso que é referência na região devido à quantidade de indústrias que estão localizadas aqui em Três Lagoas. Os profissionais formados, eles já saem daqui capacitados para atender a demanda da cidade, que é polo industrial de Mato Grosso do Sul. Como essa semana ela pode auxiliar na formação complementar dos estudantes, de quem já está atuando na área como profissional e de quem quer ingressar no curso de Engenharia de Produção? Ela pode ajudar os alunos com o network que é desenvolvido com os palestrantes que vêm aqui e sobre os temas que eles trazem direto da indústria para cá, estreitando o relacionamento da indústria com a acadêmica, com a parte acadêmica aqui da universidade. Certo. Muito obrigado, Thiago, pelas informações. Lembrando que a semana acadêmica ocorre até sexta-feira aqui no campus da UFMS de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.